Música Vou descascar a cebola para não chorar Água na boca Como é que é? Água na boca? Água na boca A minha aqui já está descascada Mas eu vou fazer a Adriana fazer Pra ver que é verdade Bota água na boca? A própria saliva Meu Deus, eu já estou enjoado Eu ponho um copo de asa Eu não, eu já Com a própria saliva, eu junto bastante saliva Na minha boca Hoje em dia já não, já acostumou Aí você fecha a boca E vai tirando Vai desfoliando a cebola Não chora Não sobe nada pra narina É uma beleza Eu vou fazer ela descascar uma Pra provar Pra provar Porque a minha já está descascada Você tem que segurar a água na boca Bom, a cebola está aqui É isso Descascar a cebola, vai É, isso Pode lavar lá Vai lá, vai Sai o resto Descascou, dá uma lavada Isso Ó, quer abrir ela Pode abrir Pode testar De tudo quanto é jeito Pronto Não chorou? Não Aprovado Eu preciso testar isso Eu não sabia A careta Não tinha nenhuma química Naquela água Não, gente Não sai água mesmo Não choca Legal Gostou? Legal Gostou? 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 Gostou?